Já imaginou você dirigindo um carrão, um carro potente, com design arrojado, que oferece toda a segurança pra você? Esse carro você vai encontrar aqui na Vera Cruz Mitsubishi, em Bauru, um carro como esse aqui, o Outlander, muito bonito, um carro completo. Fala mais, Daniel. Esse é o Outlander GT, motor 3.0 com 240 cavalos. Já incluído multimídia, bancos em couro e o teto solar. Também temos a opção do 2.0, com bancos em couro e teto solar também. É um carro fantástico, olha, você tá vendo as imagens dele dentro, tem detalhes do acabamento em couro. É um carro lindo, potente, seguro também. Muito seguro, com os airbags frontais, de cortina, os laterais. Porta-malas espaçoso. Muito espaçoso. Outra opção fantástica que você encontra aqui na Vera Cruz Mitsubishi é o ASX. Fala um pouquinho mais, Daniel. O ASX tem duas opções, 4x2 e 4x4. É um 2.0 com 160 cavalos. É um carro potente também. Muito potente, opção do automático e também temos o mecânico. Vale a pena você vir até a Vera Cruz Mitsubishi, fazer um test drive e levar uma dessas opções aí para a sua casa. Passa o endereço então, Daniel. Avenida Nações Unidas, 3251. E tem o telefone para mais informações. Se você quiser, tiver alguma dúvida, é só ligar. 31047.000. A sua melhor opção de 4x4 e 4x2, claro, é na Vera Cruz Mitsubishi. Corre para cá. Tchau.